Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, sou André Pontes do site Coluna da TV, sejam todos bem-vindos. Hoje eu falo com vocês sobre a Fazenda 12, onde foi noite de votação, terça-feira dia de votação, Luísa Biel foi direto para a roça, indicada pelo fazendeiro Mariano, foi vetada também depois na prova do fazendeiro, ela não pode fazer a prova do fazendeiro, Mirella foi a mais votada pela casa, está na roça também, Juliano também está na roça, e Matheus Carriere, hoje tem a prova do fazendeiro, entre Mirella, Matheus Carriere e Juliano, e aí, quem deve vencer essa prova do fazendeiro? Comenta aqui embaixo quem você acha que deve vencer, que vai vencer essa prova do fazendeiro, é meio difícil saber, mas a gente pode ter a nossa torcida, e quem você acha na roça quem vai ser eliminado? Eu acredito, se for uma roça entre Luísa, Matheus e Juliano, acredito que Matheus talvez possa sair, ou Juliano, acredito que é um dos dois que possa sair, acho que Luísa e a Mirella pode ficar, então você dá sua opinião aqui, para quem você está torcendo para voltar como fazendeiro, e também para quem você acha que vai ser eliminado na quinta-feira, deixa seu comentário aqui que eu quero saber, tá bom gente, vou ficando por aqui, meu Instagram que está na tela, arroba andréponte, sigam lá, convido vocês para acessar o site colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas para vocês todos os dias lá, agora se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não se inscreveu ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque aqui vocês sabem que tem vídeos novos para vocês todos os dias, então não deixa de se inscrever não, aproveita, dá o seu like, o seu joinha, e é isso gente, um super beijo para vocês, agradeço a todos que nos acompanham aqui, e a gente se vê em outro vídeo, até o próximo. E a gente se vê em outro vídeo, até o próximo vídeo,